Zé, costa, Zé. Não, não é lógico. Tomou na orelha, já. Olha o outro na árvore, o outro na árvore vindo salvar. Já foi, já foi. Eu vou rir lá. Tem cara chegando. Tem cara aqui no muro e tem lá na clock ainda, Zé. Tem cara aí no muro na sua frente, tem na clock também. Deixa eu pegar o jogo desses caras aqui, que não deu nem tempo de eles usarem. Peguei, peguei, que eu vou nesse cara aqui. O cara que tá solo, é o parceiro desse que eu tô aí. Ele vai tomar, se ele for... Tô achando. Peguei visão, peguei visão. Costa chegando no carro. Tô achando. O de testa, se ele estrifar, vai tomar. Estrifar, vai tomar. Pôr pra dentro. Boa. Chegou um cara de carro aqui, mano. Cinco gelo, e você? Bora subir? Tô com cinco. Tô com quatro também. Tá em cima, tá em cima, cuidado. O cara de carro acho que só passou, irmão. Tô subindo pela esquerda aqui, mano. Tô aqui já, comigo. Pegando couve no barril, além da... Nossa. Você viu, dogzinho? Bora, dogzinho. Jumbi, pô, cê é doido. Caraca, achei que tinha sido de a 70. Eita, cara aqui embaixo comigo. Tô botando. Mudei escapa, caiu. Foi direto? O outro chegando lá embaixo. Subindo. Tô contigo. Tô chegando. Marcado, muito tiro, muito tiro, menos que tem nele. Chegou a subir não, né? Parou o Harry Potter lá, o Skippinho. Aí, pediu pra mim jogar de SBD, vou jogar de SBD. Tô jogando lá, Zé. Tá, Skipp, tô contigo aí. Ele vai tirando, vai tomar. Coloca a cara de novo. Vou dar na cara dele aqui, Zé. Já foi. Vou nem lutear, mano. Além da pegando cover no barril, tropa. Vambora. Mano, sei como ele não tomou dano do barril, rapaziada. Não tinha como, mano. Se fosse seu, eu tinha caído. Certeza. E aí, Jarbas, de boa? Na moral, velho. E aí, caiu. Vambora, rapaziadinha. Muito acesso envolvido com uns mobile aqui. É o duo mais sensudo do Face. Não tem como. Esquece. Valeu, Álvaro. Valeu, Isabela Silva. Rapaziadinha. Quem tá curtindo a live, Zerey? Ó, aperta no joinha, hein? Dá a moral pra nós, hein, tropa. Joinha e coraçãozinho, hein? Quem tá curtindo a live. Vambora. Quem não tiver curtindo também, deixa o like. Tá indo agora, Zé? Hum. Tá ligado. Tá ligado. Parece que os caras tão trocando aqui. Um tiro, um tiro marcado. Muito feito. 50 no marcado, no gelo branco. Tem dois. Quebrei o gelo, ó. Quebrei o gelo, Zé. Deixei o marcado. Tô jogando. Tá salvando. Finalizou? Levou os dois, cara? Caraca. Eu acho... Eu acho bonito o tiro dela. E o da SKS. Da SKS é muito bonito. O barulho da SKS. Fala, tu exinho. Salve, meu mano. Como é que você tá? O cara aqui atrás da árvore, escondido, mano. Tomou o capa, Zé. Nossa, mano. Meu gelo é muito rápido, minha rapaziadinha. Tá louco. E esse aqui, Zé? Vou derrubar ele. Tomou o capa. Tomei costa. Tomei costa, mano. Ele tá rufado, esse cara, mano. Vai gelo pra mim, Zé. Pra cima. Joga muito, pô. Mais um. Não para. Só a healer, irmão. Só a healer. Já a healer, já. Tô fora. Tô com o tiro. Tô sem giro, só. Tomei do morro, Zé. Tomei do morro ainda. Caraca, do morro ainda tem gente. Não dá pra salvar, não. Ah, faz a play, mano. Que merda, mano. Ai, caraca. Essa lenda. Aí, mano. Os caras dentro do gaizão aqui. Ó. Duas kills. O salão ainda tava. Igual agora. Puxa, que isso, ó, fella. Ei, Giovana. Caraca, 12 kills. Quebrou, hein, pai. É, pô. O negócio é kill, pai. É. O negócio é fazer mais 10 kills, já era o papo. Bora, rapaziadinha. Quem tá chegando agora, manda aquele salvezão. Aperta no joinha, hein. Vambora. 50 reais só para bater 200. Será que tem alguém que não deixou o likezão, hein? Bora que bora. Bora que bora. Tudo fraco. Jogador de hackeada. Hackeada, não. Ranqueada, Ramon. Ranqueada. Sabe escrever não, cara? Um R, pô. E Tainá Maia compartilhou o live. Ranqueada. De ranque, manja? Boca. Boca de leite. Vai dar eu, boca de leite. E aí, Tainá? Obrigado pelo compartilhamento. Fala, Zolinho. Obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Vai, amiga. Bom dia, Tainá. Caraca, gostei dessa aí. Gostei dessa aí, ô Leandro Gomes. Vou lançar para os moleques chegarem aí. Fala, boca de leite. Tomar o zezinho de boca de leite, tá? E aí, Zé? Fala comigo, doutor. Fala tu, seu boca de leite. Boca de leite. Que é a boca de caçapa? Eu sei. Eu sei qual que é pior. Eu sei qual que é pior. Se é boca de leite ou boca de caçapa. Fala aí, Zolinho. Qual que é melhor, Zolinho? Qual que você prefere ser chamado? Tudo fraco. Bora, viu? Homem sempre na régua, pô. Tá ligado, tropa? Sempre. Ó, cabelo alinhadinho. Homem na régua não quer guerra com ninguém, manja? Ó. Ó. Gordinho, pá. Disfarce, esquece. Pra não tá penteado o cabelo, mas enfim. Oi, bebê. Fala tu, que eu tô cansado. Não. Você achou equipada? Oxi, com certeza. Na minha live também? Opa, doutor. Tô da hora. Caraca, eu vou... E deu algum hype já, não? Fala, Di. Eu tenho que fazer a minha também. Maneirinho, maneirinho. Cadê a boca de leite? Embaixo, corredor, corredor. Comigo sem arma, um aqui deitei um. Nossa, tomou 24. Ó, tá aqui na minha frente de boca de leite. Ah, ele tá armado, ele tá armado. Eu pensei que ele tava sem arma. Amar a sério, Zezinho. Ele tá de M4, Zezinho. Foi Sats? Foi Sats, amigo? Não, foi Sats não, mano. BAU, 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 BAU. Ah, então não valeu, não. Então valeu, não. Fala, Antônio. Fala, PJ. Segura a dedo, qualquer um segura, pô. Eita. Eita. Ih, você foi de love agora. Tô com 26 de dano e um a-kill. Fala, Antônio Neto. Bom dia. Aí lá eu vi você, meu amiguinho. Que isso? Mano, tá muito calor, velho. Tá legal o ventilador aqui, Zezinho. Tá quente aí, Zezinho, Bauru? Salve, Adrielinho. De boa? Como é que você tá? Segura, segura, segura. Oxe, já levou. Tá nas minhas costas. Tô chegando, amigo. Me deixou um tiro. Tá me ruxando. Mais ou menos onde ele tá nas costas? Entrou dentro do bagulhinho aqui. Eu entendi. Tá aqui na portinha, tira nele. Tira nele, tira nele. Senhor Smith. O outro era o Senhor Smith, é? Era? O do dele? A pior coisa é você passar a calça sem saber o nome do bagulho que você tá falando. Aí você fica. Tá na portinha do bagulho aqui. Agora tá ali. Ainda bem que eu entendo, né? Eu entendo essa língua de... De sem cal. Fala tu, bigode lindo. E aí, tatazinha. Como que você tá, amiga? Coisa boa, coisa boa. Coisa boa, velho. E aí, Fai, ó. Hum, se lê. Bigodinho de código de barra. Bigodinho de código de barra. Mano, gente. Bigodinho de código de barra. Falar muito de bigode, que eu não tenho bigode também. Não tenho bigode, não, Zé? Ah, eu tenho, mas é bem ralinho também, mano. Só tem barba, é? Qual o nome daquele... Ei, tropa. Qual o nome daquele remédio lá que os caras passam aqui pra nascer baixo? É. Veio forte aí, não foi não? Gastou quanto disso aí? Ei, Zé? Minoxidil. Minoxidil, não, Zé? Ainda. Tem que tá ver. Você esqueceu. Você esqueceu. Você... Você esqueceu de passar no bigode, porra. Só não. Aí, acabou, foi. Aí, passou na barba e acabou. Rapaz, o quê? Barroso. Ah. Pegar a pose do rodo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Minoxidil. Minoxidil. Aí, a galera está, vem aqui, ó. Pode olhar. Todo mundo que falou o nome da paradinha é barbudo. Pode olhar. Tô zoando, minha tropinha. O cara comigo. O bom. Diz que você vai sair. Vai fugir? Sai do carro agora. Toma. Vai. Mobile, tropa. Mobile. Coitado. Ó. Mobilezinho. Perdido. Ah, o Lima. O Lima, tropa. Mobile. O Lima, mais mobile que todo mundo. Erra mais rude que todo mundo. Mas é mania, tropa. Falar. O cara vai trocar X1 comigo, tropa. Fez isso aqui, ó. Eu já chamo de mobile. Vambora. Manja. Olha, tu é sim. Não, não é farpa não, pô. É resenha mesmo. Você é doido? O cara vai trocar X1 assim, tropa. Aí ele faz assim, ó. Aí ele faz assim, o cara, ó. Atira e depois faz assim, ó. Ele dá soco no chão. É isso aí. Aconteceu aí, dog. Tá nervoso, é? Eu mando X1. Eu contigo, eu preciso. Ah, mano. Passei direto, ó. Ah, pula, Zé. Nossa, eu vou fazer a troia. Tá dentro do celeiro? Tá no skipinho. Nossa, eu vou fazer a troia. E o outro? A dentro de skipinho, outro? Cuidado, amigo. Caraca, você é muito bom, cara. Eu segurei o dedo agora, tá? Você levou logo o... Eu vi. Para de graça, cara. Para, Lima. Eita, bugou até minha placa aí. Eu tô indo pra confirmar. Pra confirmar, tropa. Você fica chamando os caras de paçoca, pô. Que isso? Paçoca é o quê? Paçoca é bom, pô. Cubazinho, cubazinho. Cubazinho assado aí. Leveu o fubazinho aqui, rapaz. Para de graça, pô. Salve, Tatiana. Tatiana aí. Um, dois, três. Tropa, deixa eu só desvulgar aqui rapidão. Quero ver geral mandando aqui no chatzão. GGzinho, meus amores, hein? Pediu. Quero ver geral mandando no chatzão. Aparece na live do Lima aí, tropa. Aparece o comentário na minha live aí. Vai, chat, vai. Aparece aí. É uma Marcela aqui que compartilha na nossa live aí, tropa. Uau, me dá acesso gostante, pinante. Zé, tem cara comigo. Ah, é você, cara. Lá vem, lá vem ele, capaiça. Cadê aí, ô? Cadê aí, ô? Cadê? Iniciando. É assim, tropa. É assim, ó. Vida de mobile. Dá aquela sofrida. O adaptador aí. Para trazer aquele conteúdo nós sofrer, não é não, chat? Vector. Bora, Bill! Todo mundo mandando chatzão. Bora, Bill. Vai! Aí, Zézinho, já voltei. Zézinho, dançante. 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 Toma, toma. Dá aquela sarradinha. Ah, não sai daqui não, tava tão bom. Oxe, que isso, Zé? Ô, Manu, vem aqui na live aqui, ó. O que o seu namorado tá fazendo aqui, pô? Tava tão gostosinho, papai. Vambora! Bora! A Adriele quebrou. Valeu, Adriele. Tamo junto. Oi, amigo. 31. Tô usando 6 gelo. E você? Zézinho, você usa esse céu no dia a dia ou só pra jogar? Não, dia a dia. Pode jogar, Limadas? 6. Bora, Bill! Caraca, Zé. Tava com 20 e poucos. Agora, né? Ficou... Deixa eu ler o comentário da manuzica aqui que eu não vi. Lê o meu comentário. Cadê? Vixi, xixi. Se não lê... Ah, sai fora, ó. Tá dormindo. Mentira, tava online mesmo? Tô meio que o celular aberto. Tô meio que o zap aberto, pô. Ele deixou... Ele deixou o... O WhatsApp aberto na web, mano. De certeza. Foi isso mesmo. Oxi, hack! Marcado, Limão. Não tem essa, não, T9. Não tem essa, não. Não vem ruxar e se esconde, não, que... Infelizmente, você ruxou no cara errado. Ou você esruxa ou você esruxa, não tem? Não tem essa, ruxar e desistir no meio do caminho. Hello! Fala, T9. Vai se esconder? Não tem como. Boa tarde, Bebel. É enorme, parceiro. O Biba vai me ajudar, mozão. Na hora que eu finalizar a live aqui, ele tiver de falar. Ou será que não? Não, Zé. O negócio dá pra mim levar uma acompanhante. Se quiser ir comigo, vamos. Poxa, eu não sabia? Nossa, mano. Salve, Jota! Você mandou mensagem? Eu vou responder você lá, pai. Mano, eu não tô dando conta, não. É, pô. Cara, dá moral, sim. Bora, rapaziadinha. Quase 300 de ação. Eu achei que era só dois dias, mas parece que é todos, mano. Quando você faz lá a inscrição, é dois dias que você tem direito, tá ligado? Aí depois chegou a minha credencial. Acho que ele falou assim, não, o Lima é TV, né? Vou dar todos os dias pra ele aqui. Se ele quiser dar uma palestra aqui, é zoeira. Pera aí. Enquanto chegou a minha credencial, eu já mandei pro C e pro... Dei um salve no Buu também. Meu Buu também. Ficou igual você, mandando mensagem antes. Mano, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Meu Deus, cara. Ele escapa. Amassei. Ele quer atirar em você daqui. X-1000 em cima do carro-moço. Ele é louquinho, é? Atirar no meu Doom. Bora. Fala, Giovanni. Fala, Ninaldo. Faz live também, mano? Coisa boa, hein? Vem. Bora, rapaziadinha. Quebra no coraçãozinho. Vambora. Bora, Bil. Valeu, Pedro Rodrigues, pelo compartilhamento. Valeu, Marcello. É nóis. O Lourado, é nóis. Tá o vermelho. Ele joga muito. Obrigado, rapaz. Não é meu parceiro. Tá assistindo a live errada, eu acho. Nada não, nada não. Nada não, amigo. Não, não. Olha o cara na lógica aqui, ó. Olha o tropa. Olha lá, esperando atirar lá, tropa. Olha lá, tropa. Olha lá, tropa. Vou ensinar vocês como é que leva esses caras aqui, tropa. Ó, gelo na cara dele, hein? O que é isso aí, irmão? Deitei um, deitei um. Eu tô no meu corpo. Me deu três capas. Tá aqui finalizando, finalizando. Finaliza esse boteco aqui do amigo dele também. Caraca, mano. O cara olhou pra mim. Trilhões de um, tropa. Trilhões, trilhões de um, ele me deu... Zé, eu vou te salvar e você vai descer. Vai amassar ele, velho. Eu não quero nem fazer essa kill, velho. Espero que ele não corra. Quer que eu leve eles, amigo? Se quiser, eu levo ele agora. Se quiser, eu salvo você. Vou até, Anderson. Exclamação, falou eis, mano. Aí, o Marcelo Gado mandou aí, ó. Pode cair lá no meu loot? Pode, vai pra lá. E aí, Henrique? De boa, Henrique. Esse tamanho nenhum. Ele deve ter descido, sentido... Caturistia pra salvar o amigo dele. Tá descendo agora. Pra Caturistia? Aham, ele fez um gelo pra lutear meu loot ali. Pegou todas as minhas coisas. Vou deixar sete gelo aqui, tá? Pra você. Ai, que miserável. Eu gosto de tudo, mano. Aqui, ó. Gelo aqui, ó. Ó. Gelo aqui, ó. Gelo o cara lá, viu? Vai lá pegar o gelo dele. Davison, Henrique compartilhou o Elias. Fala, Davison. Tão junto. Será que ele desceu ou foi em lojinha? Desceu, desceu, desceu. Desceu, logo, a turistia. Confia. Ah, peguei visão. Deu o capa de setenta, Zé. Boa. Espera muito pra tirar essa lenda. Fala, Davison. De boa? Eu mando bala, afim. Esperou pra tirar, eu quebro. Um rush? Deu o capa neles, Zé? Valeu. Dei mesmo? Vai, Zé. Vai pra ele aí, Zé. Pronto, Zé. Pronto, Zé. Pronto, Zé. Vai pra ele aí. Eu vou subir, Zé. Pra conseguir pegar sempre, mano. Do mesmo jeito que ele me deitou, eu deitei ele, mano. Eu deitei o parceiro dele, ele me deitou. Ele deitou o meu parceiro, eu deitei ele. Repetiu, repetiu, repetiu. No propósito. Me capa, mano. Esperar a tupa, não é o chão, os caras aqui. Eu vou subir também, mano. Vai ser a ideia de ter caído lá no loot dele, lá. No galpão. Vamos logo na sua caçada aí, bagaçar esse cara. Bora. Tá com gelo, tudo, irmão? Tô mesmo. Dentro do esquipim, dentro do esquipim, dentro do esquipim. Dois. Saiu um já. Ai, meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí que eu vou pegar a trói. Vamos ver se os caras é corajoso mesmo. Saiu um, saiu um. O que tem aqui já? O que aconteceu, irmão? Ó, os caras ali. Pra que bum, 54. Que que era nada essa que você... Caraca, irmão. Vou quebrar pra tu. Não precisa, não precisa não. Ah, pula. Quebra de novo, Zé. Chama no controle total, chama no controle total, chama no controle total. Já entrei botando na cara dele, pô. Vambora, tropa. Será que essa moezão é um? Sai agora, né, Zé? Será, será, tropa? O último é um amigo daquele cara lá, Limadas. Ó, Elane, segue nós. Elane Pereira, segue nós. 517 dias. 517 dias, Elane. Por onde cê tá, amiga? Ela sumiu da básica. Oi, amiguinho. Oi, amiguinho. Ele tá escondido em algum lugar, tá ligado? Pra fazer a cheia. Aqui na pedra, Zé, um. Quantas kills cê tá, mano? Faz aí, faz 10, faz 10. Você põe o seu pra logo? Vai. Ele tá querendo ser meio aqui. Ele tá querendo, ele tá querendo. Segura, Zé. Vai com arma de um Tio, Zé. Não, Zé. Apela não, Zé. Apela não. Caraca, Zé, já... Pouca ideia, pouca ideia. Bora. Salve, Dioguinho. Tamo junto. Sumi, mas quem é viva, você prepara esse. Tá ligado, né? Bora, minha rapaziadinha. Chega quebrando o likezão aí, ó. Aqui no Eduardo. Tamo junto, Eduardo. Alisson. Valeu, Sheila. Valeu, Emerson. Tamo junto. Valeu, Iago. Tamo junto, Messias. Lucas. É nóis, rapaziadinha. Tá por aí, né? Por aí, né? Um peão de vida louca. Naqueles piques. Fala, Diogo. Fala, Lucas. Tamo junto, minha rapaziadinha. Naqueles piques. Valeu, Elan. Ine Pereira. Pelo compartilhamento. Tamo junto. Quase não sai, pô. Valeu, Maurício. Valeu, Diogo. Valeu, Lucas. Valeu, Vitinho. Ai, capozinho. Trezentos dias seguindo o Liminha, capozinho. Quando é assim, diz que me assistia, é? Diz que seguia aí, ué? É nóis, Line Pereira. Elaine Pereira. Vambora. Ai, Caliquinha. Mano, sem mensagem no grupo de apoiador. Que isso, mano? Deve estar falando mal de mim. Tenho certeza, deixa eu ver. Ah, Rafael, fila da pele. Ai, que Rafael, taro, ué. Ai, tem condição não. Bora, rapaziadinha. Vira apoiador do Lima aí, rapaziada. Falta um apoiador pra nós bater 40 apoiadores. Ajuda o Limada a bater 20 novos apoiadores esse mês, tropa. Obrigado, Carol, Kelvinho. Valeu, Vitinho. Valeu, João. Vem fazer parte do grupo dos apoiadores. Vem apoiar essa lenda. Naquele speak. Ai, que belicinha. Alô, Zezinho. Bora, Limadas. Alô, Limadas. É. Falando da figurinha da copa. Falou que era eu, aquele cara lá. Rafael, tem jeito não, hein. Moacir. Júnior. É, Moacir. Gostoso. Bora, 2C2, irmão. Não. Ô, Boca de Leite, tá aí? Fala comigo, Boca de Caçapa. Ai, calaca, novo mapa. Que delícia. Que delícia. Ai, que gato. Eu adoro. Valeu, Keila. Valeu, João. Fala, Moacir. Mano, não dá nada não, Tropinha. Hoje eu tô... Jogar com você, sou seu fã, pô. E aí, Zezinho. Jogar com você, sou seu fã. Bora, meu parceiro. Oxi, da vida. Acompanho desde quando você começou, ó. Minha inspiração é você. Eu comecei a acompanhar você, comecei a fazer live. Não foi isso que você... O cara comigo aqui já tomou um monte de peito. Ah, Zezinho vai pra pra outro, velho. Ah, achei que você tava atirando no outro, irmão. Não, tá de boa, tá de boa. Nem Lincoln. Mas pra pra outro aqui, que você vai ver. Ó o outro aí embaixo. Já escutei na direita, embaixo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá com bastão já. Tá querendo correr, ele. Abre, vira, pô. Vem, velho. Vou pular botando já, vou pular botando. Ai, caraca. Eu pego a movimentação do homem. Ai, ai. Ai. Receba, garante. Pegaram o carro aqui na direita, aqui, Limadas. Aqui, o coitado nem jogou, velho. Ele na crasco ou câncer. Olha lá, tá quebrado, irmão. Boidinho, só quebrando. Zezinho verificado, já pensou também. Não vai porque não clica. Sai daí, ruim. Sai ruim. Boca de leite. Tem uns boca de leite aqui, Zez. Falando que nós não vai 2x2 porque nós não clica. Falando é o quê? É a do que tá aqui. A boca de leite e o boca de caçapa. Querendo jogar x1. Querendo jogar nós não clica no 2x2. Ai, ai. Eu jogo esse jogo aqui tem uma semana todo dia, filho. Todo dia. Sete dias que eu jogo esse jogo aqui, pô. Todo dia. É doido. Vem seguido, viu, vestão? Não é um dia assim, dia não. É de dia... Sete dias aqui, ó. Meio grado, cabrão. Vambora. Cuidado, Zé. Que medo é de você. Toma na cara aí, vestão. Vai. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Calma, Zé. Esse cara não me apavora, não, Zé. Tranquilo. Só rila, amigo. Tranca, vamos trancar. Só rila. Sete... Sete que você me apavora, pô. Você jogou aonde, meu parceiro? Eu tenho uma panelada, ele jogou uma mina, mano. Caraca, ele jogou... Já pensou, Zé, tá nós dois, cair nós dois na mina, velho? Eita, pula. Vambora. Nós dois cair na mina, Zé, vixi. Vira clipada, filho. Ia virar clipada mesmo. Oxi, cê é louco. Com essa clipada aí, eu hypava, vi. Oxi. Ganhava mil seguidores, assim. Em qualquer plataforma. Com essa clipada aí. Ai, ai. Fala, Fabi, Zubeck, mano. Bora. Quantos zilas, amigo? Tô com cinco, papai. Tô com... Dois. Dois? Dois. Dois, dois. Abri uma caçadinha, vai. Hum, tô com 200 cometa sobrante, quer? Eu sei, só. Peguei você. Obrigado. Vambora. Pegar, pegar, pegar. Pegar aquele drop ali, vai vir alguma moedinha. Ainda vai X1, Zé, com dois gelos só e... Duas balas, se for uma 12. Se for a P40, eu descarrego a metade dela, assim, pra jogar X1 com esses caras aí. Metade dela. Tô com 80, tipo, 26. Eu jogo com, vai, 13 balas na P40 só. Vambora, minha rapazadinha. Fala, Gustavo. Fala, Emerson. Fala, Vitor. Obrigado pelo likezão. É nóis. Junto. Cara, eu jogo só de M500. Caraca, Zé, você oprimiu, hein, mano? Não, não. Você quer ficar farpando, não é, mano? Só de M500. Só de M500. Mas ela toda carregada ou não? Duas balas só, uma pra cada. Duas balas, duas balas, uma pra cada. Vambora. Acha 100 moedas aí, amigo, pra nós. Acha 100 moedas pra cacetar, não é? Vai ter cara nesse galpãozão aqui, ó. Confia. O nick nele. Laudinoblu 10, 13, 21. Para de graça, cara aí. Para de graça, tropa. Vamos brincar, rapaziada. Vamos brincar na live aí, ó. Dois likesão pra nós bater 250 aí, tropa. Faz a boa aí. Cara, rapaziadinha. Para de graça, mano. Vamos fazer live pra brincar aí, ó. Acabou de cair um na frente aqui, ó. Já tá muito alfado. Deixa ele rir lá, vai. Deixa ele rir lá, lá. Tá beleza, Zé? De boa? Fala, Bruno. Fala, Márcio. Boa noite, Bruno. Fala, Deus. Cara aqui em cima aqui também. Fui limado. Vou deitar ele, limado, ó. Cuidado, viu? Ficar matando o Laudinoblu aí. E esse gelo aqui? Ai, irmão. Volta, volta, volta. Volta, volta que ele me acertou uma lapada no meio da boca. Ele vai me derrubar também, ó. Ele vai me derrubar também, ó. Gelo, gelo, gelo. Caraca, amigo. Cadê você? Tô aqui, atrás de você. Só pula a bancadinha. Meu Deus, irmão. Como que ele me acertou esse capo, irmão? Ai, fica brincando com os caras aí, ó. Às vezes os caras... Fica falando dos caras aí. Cara, tem a mira boa, ó, filho. Eu não derrubo aí. Foi bonita a bala dele, viu, tropa? Porque ele nem tava aparecendo, mano. Ele me acertou na cara. Ele parou e toma. Cuidado, Zé. Se aí não é Laudinoblu, não, velho. Eu quero ver agora se ele não é Laudinoblu. Moreno Santos compartilhou o alerta. Vai em cima ainda, irmão. Vou recepcionar ele aqui, Zé. E aí, bem? Muito alfado, toma. Ó a estrifadinha. Nossa, muito alta a ciência, ó. Vou morrer. Caralho, mano. Tem que pôr no ultra. Ixi, Zé, 2, Zé, 2, Zé, 2. Os caras tão igualzinho, Zé. Eita, o cara vai finalizar aqui, Zé. Finalizaram esse tio Zé jogando. Fala, Moreno, de boa? Caraca, mano. Chegou outro, Zé? É 2, é 2, é 2, é 2. É outro 2, Zé, Zé. É outro 2. Esse cara tá rushando, esse cara tá rushando. Esse cara tá vindo. Esse cara tá vindo, esse cara tá vindo. É dois... É outros caras lá, viu? Vai me salvar, amigo? Duvido, duvido. Eu vou te mandar R$2 no Pix agora sem me salvar. Vou até abrir sua conta aqui, Zé. Eu vou abrir aqui a conta aqui. R$2 pra me salvar. Cadê? Entra na minha conta nunca, mano. O mano tá jogando lá, mano. Daqui a pouco entra, mano. Senão, se eu parar agora pra entrar, vai dar ruim, mano. O Lima da C80 chegou e seguiu o Lima. Bom dia, dizia um... Ah, dizia um pagar. Carlos. Cadê você, Carlos? Deixa eu apagar aqui. Bora. Tava morrendo tantos. Ver todos. Salve, Carlos. Carlos. Tá não, que não. Vai me fala seu... Vai falando seu e-mail aí. Não, precisa mais não. Depois eu pago. Depois eu pago, depois eu pago. Depois eu pago. Fala, Bruninho! Tamo junto! Tô junto! Me lembra de colocar no ultra, mano, que eu tô jogando no suave. Esse está levesse, mano. Levesse, mano. Levesse, mano. Vai falar no drop ali, mano. Ó, ó, ó. Bora! Como que vira apoiador, mano? Do lado do likezão tem um escudo verde. Clica no escudo verde aí. Aí você... Tem as opções aí. Saldo da Google Play ou cartão. Vira nosso apoiadorzinho aí, meu parceirinho. Bora! Bora, Jotinha. Bota um apoiador pra não bater 40 apoiador. Menos mal. Assim você não perde meus pontos. Ah, é? Então tá bom, então. Tá vendo, né, Zé? Eu queria te ajudar, mas o Di falou que eu não posso deslogar na conta, não. Eu não perco seus pontos. É, se vira com o Zé agora, velho. Aí é grave, hein? Falou assim, ó. Menos mal. Assim você não perde meus pontos. Ó, o Di. Cuidado, Zé. Tô sem arma, hein, Zé? Tá, tá muito. Muito farpodinho. Tô gostando. Mas você sabe o que é isso, né? Não vou falar não, não vou falar não. Zé, tô sem rush, mano. Sem gelo. Tem gelo aí? Não, não. Tô sem gelo. Caralho, velho. Vai ter que verter, mano. Acabou meu kit, Zé. Vou deitar um, mano. Vou ter que sair quebrando pra cá, mano. Tem kit aí, kit? Gelo? Sobrando? Vou dropar kit aqui, ó. Gelo. Tomar um balaço e eu caio, eu acho. Tá rio lá, aqui. E ama, galera, hein? Tá pô, Laze. Tem super kit, não? Super kit? Dobrante? Eu tenho. Super kit? Dobrante, não. Tenho dois, mano. Vou usar um e usa o outro. Super kit? Ah, dropa aí. Dropei pra tua. Pega aí, tua. Hum, tem cara aqui na nossa frente, aqui, ó. Depois foi os dois? Não, ainda? Caraca, já chegou botando na cara do outro aí. Ah, já tem costa, mano. É o mesmo cara que tava trocando com o Naile, irmão. É mesmo? Do Angelical? Lá embaixo, lá. Ah, vou cair, cair, irmão. Faz um gelo pra ele pra direita. Boa, Lima. Belo gelo, irmão. Valeu. Tá lindo o botão. Quebrando gelo paradão, mano. Andando na cara dele. É que pior que tem costa, mano, tá ligado? São dois, são dois. Marca a costa, marca a costa. Não dá, lógico. Tem 100 anos, outros. Cara, tem que deitar um desses caras aí, Zé, já. Vai ter que rushar nesse cara aí. Bora, bora. Oxe, parece que virou loot aqui, irmão. Tem cara dentro, tem cara dentro, Zé. Tem cara dentro, tem cara dentro aí, ó. Mano, vou ter que descer, mano. Caralho, mano. Tá, acabou meu kit, irmão. Esse cara é muito chato, mano. Ih, as balas, as balas, as balas. E aí, ainda tinha o outro de car 9 e 8. Ah, é car 9 e 8, mano. Por isso que o cara tava pegando bala, mano. Camino é a hora dessa dar uma salvada, papo reto. Caraca, Chad. Muito chato os caras, mano. Ficou mó cota, tropa. Mas você deve ter ganhado ponta aí, não ganhou não? Vem, Maria, X1, Zézinho da carapina. Joga X1, Zézinho da carapina. Pegou. Caraca, mano, os caras muito chatos ali, mano. Ficaram marcando nós até o último, último segundo, irmão. Você é doido, hein? Os caras brincam, né? Os caras brincam, né? Fala, Isaac. Fala, Israel. Fala, Lucas. Fala, Matheus. Fica pro likezão, tropa. Vamos junto. Como faz pra ir... Como faz pra ir na live do Zézinho também? Algum moderador on aí? Marca a live do Zézinho pra galera colar lá. Deixa o likezão pro homem também. Vambora! Fala aí, Ítalo. Fala, Thiago. É nóis, Thiaguinho. Tamo junto. São ruim. Samo nada, pô. Mas é o melhor do mundo. Mas é o melhor do mundo, rapazão. Vira apoiador. Tô com 3.800 pontos. Preciso de 4.000. Então, vira apoiador que eu pego a sua conta agora. Você virar apoiador, vou pegar a sua conta agora e vou bater esses 4.000 pontos pra você. Usando esse pontinho? Pega agora. Vira apoiador nosso aí. E manda sem estrelinha. Rapaziada, falar em estrela. Gerar aperta na estrelinha, hein? Vê se não tem estrela gratuita aí, família. Esqueci de avisar, mano. Faz a boa. Faz a boa, Shed. É... Muita vitória pros guerreiros de fé. Aupics. Let's go, bora. Meu nome é Zezinho. Nova Terra de novo, Zé. Nossa chance. Ô, Zé, o desafiante é quantos pontos nessa conta aí, velho? Tá doido? 6.851, mano. Seis mil oitocentos? Você tá com quanto? Estou com seis mil setecentos e pouco. Ah, já era. Já pega. Você já loga na do boi. Nossa, pagina. Opa, Jota. Virou apoiador mesmo, hein? Tamo junto, Jota. Jota, 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 Jota. Bom dia, Ribeiro. Cailane Ribeiro. Como é que você tá? Ó. Chegou uma galera na live aí. Já começa até a divulgar a placa. Tá vendo? Eita, energia boa da porra. Eita. Chegou uma galera na live. Até buga a placa já. A live começa a ficar a travar. Que isso, Ribeiro? Gostei não, viu? Da piadinha que você fez lá no grupo lá, hein? Não gostei. Fala, 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 Jorginho. Ai, Jorginho, apelhão. Eita, Jorginho. Eita, Jorginho. E aí E aí E aí E aí E aí tá aí Pedro não o Zé ficar com meninos aqui tô sem arma de roxo cara comigo cara comigo dentro do calcão aqui ó eu vou te chegar tá dentro não tá contou o cara já tá me vendo mano tá nas costas Zé me lembra de colocar no ultra mano me lembra por favor essa está passando muito mano tá pelo a 96 né tropa 96 94 vou só baixar aqui mano o que no padrão ele fica mais leve assim cima e agora o cara Catarina tá aqui viu tá com qual eu peguei já credo Deus é pai m4 e aí na casinha da frente aí ó cadê marcado 40 nele um dois mano viu embaixo eles voltar comigo aqui tá em cima tá em cima tá em cima pulou para fora não é ele não tá em cima no último andar subi e fazer granada para marcar ele meu fazer granada de bomba e eu tenho granada de gelo para marcar ele e aí tá no último andar tá o que é isso Zé não era assim não viu mãe tô entendendo porque a galera tá chegando no chatzão e me chamando para o 2v2 doi ruim pô os caras foram batendo esses moleque live vamos embora fala michel bora rapaziada vamos em reação para para 300 hein oxe tá errado você ainda não caraca amigo você tá andando com quem quem tá te ensinando essas palhaçadas e aí Angelo Mor tamo junto passa sense passa pô tudo no 100 arrasta para baixo aí é mais sensibilidade caçadinha convivência o face quer que eu faça uma hora de live só sabia mano acho que porque eu tô fazendo só uma hora duas horas né o face já fala daqui a pouco ele vai encerrar mesmo já vou dar logo o vapo 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 malvadão pistolada no limão cadê a pistola zé caraca aí não tem condição não como é que pode nenhum outro stream pô bota a galera pra assistir o zé pô fala gabriel olha lá oi azc procura a pessoa que tá em live se você não vê a página dela ali nos ao vivo tá ligado você tem que entrar na página da pessoa um bagulho doido né mano roxinho pra descobrir é tá com a arma de um tiro zé tomei do outro lado mano meu deus olha a costa véi vai cair também zé três tiros o moleque me deu pulou 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 ele pulou o outro me deu dois tiros véi um cara embaixo zé dois tiros véi a 80 mano dos deuses o cara de sarma saiu do joguinho véi caramba cê marolou agora hein tá doido hum ninguém nem viu o homem saindo quebrando e aí ron suave ron obrigado pelo compartilhamento irmão boa live do zé zezinho games zezinho com dois i games espaço games é o piorzinho pô que tá tendo é o piorzinho que tá tendo zoeira amiguinho vai zé faz igual ele fez comigo zé mais uma bala ele cai mano na cara na cara na cara tem que ser falei da capa nunca hein caraca zoeira bigu bigu zé sabe que é tudo tudo brincadeira né aí esse cara que me levou zé esse cara que me levou foi bem assim ó colete já foi boa agora já era agora sentou meu colete já foi é ai zezinho da carapina por isso que o pessoal coloca o perfil zezinho da carapina o homem só da capa nunca falei da sense dele melhor sense que tá tendo no cenário não dá não é o zezinho do momento né vida é best in the world pô não dá o que eu vou fazer aqui deixa eu pegar a conta do moleque aqui que virou apoiador ganha 200 pontos aí na conta dele deixa eu ver solicitação qual que é o instagram dele mano qual o nome do moleque mano o elton cadê o loot dos caras aqui ó cuidado com as costas pega gelo aqui ó não ô tropa menino que virou apoiador jota tô vendo já vi cara meu deus retão cara eu já vi cara meu deus parece que é chato deixa eu jogar meu jogo você não teve o dia bem cara quer jogar sozinho aí caraca fala marcelo fala nael fala luana que boa acertar a luaninha e aí marcelo silva boa tarde marcelo na esquerda tem aqui nas costas tem zé tem mesmo eu vi agora retiraram aí ó pula menor o peito desse cara chate deitei um tô ruxando tem dois comigo mano caraca mano que isso não dá não mas caras já caralho é muito bom os dias ser 80 não tem como não tô jogando controle total tropa por isso cara vem de peito que eu vou de capa caraca olha isso só pecada dois comigo mano tem um caiu ali não sei agora ficou um x1 agora dá pra nós vem cá valeu joão tamo junto joão e aí como é que você tá meu mano salvezão guerreiro mano cadê esse cara que tava atirando loucamente aí mano fazê igual os cara faz comigo toma igual os cara faz comigo ali velho valeu mateuzinho tamo junto é nóis trocação demorou um ano aqui essa trocação aqui vai três dias que eu tô trocando com esse cara aqui bora rapaziadinha tem um um gelo só amiguinho tinha um gelo só tem mais não agora na frente lá na frente lá na frente esse cara tá aí no analógico tem moeda amiguinho pra mim ó o cara aqui sai do analógico cria meu deus cai pro gás com o outro aqui na minha frente faz a blazer não é minha partida não essa não um belo dia pra tomar um 48 latas de água oxi água 5 no pico se você levar os dois 5 no pico se você levar os dois esse tá me devendo 5 agora 17 bandeirão tá bom 47 pontos tá suado caraca qual o nome do moleque mano matheus mano mano não sei jonathan jose paulo jota será que é esse jogou ai vambora rapaziadinha acabei 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 com o nome vai o nome e Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. que que foi que que foi que que a bota a gente calça e a calça a gente bota o chique a calça o nervoso se você é o professor girafales a manu é a dona florinda é rapaz que a dona florinda parece oi 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 a mano me odeia velho mano meu deus por que você joga cristal de lima aí vem era isso aí que eu ia falar é muito pesado velho até a canção vamos lá do 71 a bola o cara quiser oi x chamou x oitada e aí a gabriel deixa eu seguir ela ali pra mãe tropa não esse é novo no joguinho chama de a hora de graça você gosta da ele vitor e também bala zé e aqui não é novato não já sabe que ia ser o que tá oprime o bolete o amigo vamos chaneli e na esquerda na esquerda tem um e bater no meu gelo e cura zezinho oi 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 cara escata as costas aqui já o tiro puxando de cima não tô nem vendo bora tô contigo ai vai 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 e a pola satis e vou dar na cara desse outro aqui vai atira de novo para mim ver o negócio vou cá para te sentir 30 zé a granada de fragmentação levou zé não não só a finalizinha aqui em cima tá em baixo todo tá correndo aqui tá até dó mano aí coitado do zé e aí tem não eu deitar agora vai vai limada da 6 voltante vou pular voltando Caraca, Zé. Queria fazer um clipada. Ei, não. Quero gelo. Dá gelo aí, dá gelo aí. Cara, Zé. Cara, que graça. Cara, que graça. Dá gelo aí, dá gelo aí. É pesado, é pesado, é pesado. É pesado, é pesado. É pesado, é pesado. Não, vambora. É pesado, é pesado. Era aquele que tu dá, vai. Depois dele aparece com olho roxo e fala que brigou na rua. Fala que chegou, né, Amazon? Hoje não. A chilela ia cantar. A Manu tá serena hoje, tropa. A Manu? É mesmo, né, Manu? A Manu tá serena hoje. Ela tá na paz de Deus. Caraca, final de semana, né? Sextou, né? Sextou, né, Bibi? Caraca, hoje é sexta-feira, mano. Caraca, eu tô perdido. Não, não tem, mano. Vambora. Ai, Zé, ai, Zé, ai, Zé, na cara, Zé. Amassa, 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 amassa. Ai, caralho. Costa tem. Oxi. Levou os dois, na verdade, tem condição, não. Olha o carro vindo aqui, querendo... Quer me levar quando é assim, hein? Ah, vim amarelo. Sai daí, sai, 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 sai do carro. Arranquei um do carro aqui. Nossa, é a que o Bill, é a que o Bill, é a que o Bill. Ele é a que o Bill, é a que o Bill. Já assistiu a que o Bill, já assistiu a que o Bill? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Já assistiu a que o Bill? É a que o Bill, tropa. Caraca, ela... Caraca, que o Bill, joga... Ah, dá pra que o Bill aqui. Vai que o Billzinha... Vai, vai que o Billzinha... Vai, vai, vai. Então vai. Vem, vem, que o Bill. Então vamos de bora, Bill. Bora, que o Bill. É... É... Tô sem dinheiro, sem kit, sem nada. Bora, Bill! Eu sei que o kit daqui tem, mano. Pega gelo aqui, pai. Pega gelo aqui, pega. Tô com o gelo só e zero o kit. Bora, rapaziadinha. Arruma 400, likezão, faz a boa. Pega esse gelo aí, só. Estola tem? Estola de tratamento? Yeah. Thank you. Yeah, mano. Bora. Sobe aqui na minha R1. Sobe na minha R1. Let's go. Vou chamar no grau, vou chegar no grau, vou chegar no grau. Vou chegar no grau. Segura, segura, hein? Segura, segura. Segura. Agora, agora, agora. Boa. Oxi. Não deu certo, não, pô. Tá muito pesado, amigo. Na verdade, dá pra chamar mais fácil, né? Boa, lo, 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 lo. Ô, Liminha. Valeu, GS. Loja de roupa, obrigado pelo compartilhamento. Tamo junto. Qual o nome da página do Zé? Aí, a Claudia mandou aí, ó. Vou clicar no comentário da Claudinha. Motinha, motinha, motinha. Sem personagens, sem personagens. Deixa eu voar de testa nele. Pulei, movimenta. Vai tomar logo. Eita, tá de espaço, Zé. Meu Deus, irmão. Tomei na testa, Zé. Zé, ele é ruimzinho, Zé. Ele é ruimzinho, velho. Zé, vem em mim. Salveu. Salveu. Boa, obrigado, viu? Ele me acertou um capa, Zé. Ele é bom. Levou ele? Não, só dei um tiro pra ele não... Valeu. Vamos ver se ele é bom mesmo. Esse cara é bom, Ninho? Esse cara inexpediente é bom? É bom os caras ali no gás, ó. Direita, Zé. Deu um capa, velho. Marcou da direita aí, mano. Não. Vou queimar granada nele. Você tá ruxando. Chegou, Zé. Chegou, chegou. Aqui já caiu, já. Olha o outro lá. Analógicozinho de cria. Gela na cara do inimigo. Zé, lojinha tem em costas, viu? Lojinha tem, ó. Ó o cara salvando o amigo na lojinha ali. Deixa ele salvar primeiro, vai. Salvou já, princesa. Salvou? Acho que já, né? Já? Pronto, acho que já. Salvou. Cadê o amigo dele? Ficou de gelo, Zé? Pega aqui da princesa aqui, ó. Olha pro alto, Zé. Mano, que cheiro bom. Mas tem mais... Tem mais três caras vivos ainda, mano. Ixi. Caraca, ele oprimiu você, amiguinho. Ele deu um oprimido em você aí, viu? Ele veio subir no morro. GS, lojas de roupa. Tamo junto, é nóis. É a Gisele Múmia? É show, show, carai. Show. Show, carai. É show, carai. Não. E o último. Será que sai o devido desafiante, Zé? Desafiantada. Tan, tan, tan. Ô, Zé, o meu devido desafiante é 52 mil, mano. Na minha região. É G, é Gigi. Oi. Ué, mas você quer. G-M8, MP5. Já vou dropar a MP5 aqui, já. Pegando. Olha aí, Crê. Tem revisão. Ah, para o mira. Para o mira. Caraca. É difícil trocar com ele assim, né, Zé? Olha. Não acontece nada, não. Olha lá. Parou o mira analógico, velho. Vai de novo. Vai de novo. Gila agachando. Aê! Oi, Gisele Shoyo. Ô, Gini, minha página... A minha página é essa página é amiga. Você não é minha amiga, não? Minha página. Minha página é com essa conta aí? Minha página. Você não é minha amiga? Você falou que é minha amiga? Obrigado pelo compartilhamento. Valeu, Gilvan. Valeu, Kilsson. Valeu, Anderson. Valeu, Anderson. Ai, Shoyozinho. Se você apoiar a minha página, eu vou mandar os caras me dar o fio aí da internet aí na semana. Pegou, não. Tropinha, tá aí a prova, Luizão. Pegamos desafiantesão aí para você, meu parceiro. Olha. Muito obrigado pela confiança. É nóis. Vote sempre, meu guerreirão. Ai, Kalika. Deixa eu mudar de conta aqui, mano. Não. Na minha, mano. Vou pegar a do... Vou pegar a do... A do de amanhã, mano. Amanhã eu já pego, tá ligado? A do de, mano. Quero ver você. Aí, tropinha. Deixa eu deslogar aqui da conta. Rapid X. Rapid Jaxons. Vou logar na minha aqui, beleza, minha tropinha? Let's go, todo mundo louco. Hoje tem festinha só de quem passou sufoco. Vai me dar os... Não. Fala, Moreno. Rapazes, é 13 reais só para 400. Bora querer bater 400 reaçãozinha aí de cria. Tá no live de quem? Do dia? Do dia? Conta de quem? Do dia? Não, eu tô logando na minha. Do dia eu vou pegar amanhã. Do dia eu pego amanhã de manhã e já sai rasgando. No mundão. Já sai o quê, Zé? Caralho, você tá insano, hein, Toque? Você é três horas já? Mano, eu tô com três horinhas já, pai. Três horinhas e quinze. Vai ser a live, não? Não, mano, eu tô aqui. Tô aqui contigo. Tu vai fazer quantas horas? Eu? Isso aqui ia sair louco já. Posso falar a verdade? Me esquece. Me esquece. Eu vou embora, hein. Vai quebrar, pai? Vou, vou amassar. Ah, eu também tô com o que eu vou sair quebrando, então. É nóis, tropinha. Mais tarde, Zé, você tá de volta aí, rapaziada. É bom que eu já finalizo, que eu tenho que correr atrás de umas coisinhas aqui. Já falo, filho. Rapaziadinha, tamo junto. Valeu pela livezera aí, mano. Amanhã nós voltamos aí, quebrando. Se eu não viajar, beleza? Se eu viajar, segunda-feira eu volto, mas... Acompanha os stories aí. Fechou, minha rapaziadinha? Tamo junto. Obrigado pela livezera. É nóis, minha rapaziada. Beijo no coração de vocês, viu? Valeu! Falta aquele coração azul aí pra me entender que o delay da live já foi. Cadê meu chat? Cadê meu chat? Eu tinha um chat aqui, mano. Boa. Boa mesmo. Ah, não, tá aqui. Boa. 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 Boa.